Teve uma coisa que passou batida no vídeo passado, a gente chegou a 101 vitórias e 101 gols. Isso mesmo, chegamos então a 101 gols na nossa pequena carreira, com 6 de 36 jogos até o momento. E cara, a gente passou da barreira de 100 gols, tá ligado? Isso é um marco realmente muito legal pra um jogador jovem. Eu tava pensando em comemorar de alguma forma, mas como comemorar de alguma forma? Tentando meter um golaço. Então a gente vai tentar meter um golaço nesse vídeo, espero que dê certo. Se não der certo, não tem problema, porque fazendo gol e ajudando o time já é ótimo. Inclusive, tá aqui o nosso valor de mercado atual, 143 milhões. Tá valendo bastante o menino Lucas. A gente tem um jogo agora contra o Cadiz, que tem só 18 pontos. A gente tá com 44, a gente tá correndo atrás do seu Real Madrid, rapaziada. Falta pouco ali, o Real Madrid tem que dar aquela tropeçada. Já vamos começar com tudo, já lê o seu like e se inscreva no canal. Bora pra mais um show. Lá vem ele. Vamos tentar já de fora da área. A gente quer meter um golaço. Já tentamos, né? Aquela bola colocada. Camisa 10, tá com moral. Já temos escanteio aqui. Bola na área, bem na meiuca. Tirou ali. Voltou pra gente. Tentei o cruzamento. Mano, o cruzamento saiu estranho, né? Ele deu um toquezinho. Era tipo uma... Tipo uma levantadinha ali, nada a ver. Ih, rapaz. Vai ganhar cartão. Foi uma falta meio sem noção do jogador aí, adversário. Tente no mini. Levando o pesco com a bola. Com a bola. A gente vai dar o chute. O esportiero tá afim de estragar a festa do Barça, mano. Linda a defesa. Já segunda que eles estavam. Olha que a gente meteu um chutaço, tá, mano? Foi uma bomba. Escanteio. Tem o cruzamento fechado. Tirou. Tem lá atrás, hein? Dá no Araújo. Não deu. Não deu. O Barça fica em cima. O time adversário não consegue jogar. A gente foi pra cima aqui. Escapou. Procura de novo o cruzamento. Tira de novo a zaga adversária. Olha a pressão, velho. Boa, Araújo. Agora o Lucas Pires ali, mano, mandou muito. E só da Barça. De Jong errou. Vamos, a gente tem que meter um gol. A gente tá jogando bem, mano. Só da Barça a gente tem que meter um golzinho. Bruno Guimarães errou. Voltou pra ele. Vai. Segura, Robertson. Ah, não, mano. Olha o cruzamento. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Eles vão chegando, hein? Primeira vez que eles chegam na nossa área. Quem sabe o contra-ataque. Ah, era uma bola na frente pra gente correr, né? A gente traz pro meio. Tem um Lewandowski aqui. Boa bola. Vai, Lewandowski. Ele devolve. A gente traz. Lucas Pires. Olha, deu mole demais. De Jong. Lewandowski pode fazer. Gol. Numa bobeada gigantesca do jogador ali, adversário. Mano, o cara tentou segurar a bola ali no pior lugar possível do campo, né, mano? E a gente roubou a bola. Tocou no De Jong. De Jong que serviu o Lewandowski. E o Lewandowski meteu o pé na bola sem chance na frente do goleiro, né? Logo pro Lewandowski essa bola. Aí fica difícil pro nosso goleiro adversário. Vamos jogar ele de novo. Espero o Lewandowski passar. Lewandowski. Tinha mais gente de olho nele. É um ótimo reforço. Ia virar lá, mas não... Vamos tocar aqui desse lado. Melhor. Melhor. Vai. O Barça vai tocando, botando a bola no chão. A gente traz pra perna direita. Vamos tentar com a perna direita no cantinho. Cara, que defesa de novo. O cara, o goleiro tá de... Mano, tá de sacanagem. Só pega o chute do Lucas, pô. Escanteio. Cruzamento mais fechado. A gente traz pro meio. Olha o chute de novo. Que isso, velho. Eu tô tentando meter um golaço, mas esse goleiro... Cara, tá demais. Tá demais. Ih! Ferran Torres no erro deles. Lá vai. Ele pode fazer o gol. Ah, mano. Manda a bola pra trás. Vai. Sai, Zica. Gol! Tem gol do homem. Tem gol do homem. O Camisa 10 faz. E, cara, eu já tava meio assim com o Ferran Torres. Que ele demorou ali. Ele não chutou. Ele não cruzou. Aí, daí, ele tocou no Lukaku. Lukaku serve o Lucas ali. E ele só empurra pro gol. Pra marcar o dele. Fazer o segundo do Barcelona, mano. O Barça jogou muito bem essa partida. Não dando chance pro adversário. Ai, ai, ai. Vamos tomar um. Não, 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 não. Não, não, não. Poxa, mano. Primeiro chute deles no gol, se eu não me engano, tá? Primeiro chute deles no gol. Pô, só faltava a gente tomar um empate no finalzinho, né? Olha ali, mano. Os três zagueiros foram o jogador. Tá os dois zagueiros e o volante, no caso. E aí, deixaram ele livre. Falha da marcação. Dá bem o Camisa 10. Já fez o primeiro drible aqui. Traz pro meio. Acaba que a gente tá ganhando. Vamos segurar, né? Vamos segurar. Calma lá. Não precisa ter pressa essa hora. Vamos ter a posse de bola. Toca a bola. Toca bonito. Lukaku devolve. A gente já solta no Araújo. Vai tocando o Barça. De Jong. Aí o De Jong tentou inventar, né? E perdeu a bola no finalzinho, cara. Acabou. O Barça vence por 2x1. Poderia ter sido 2x0, né? Poderia ter sido 3x4x0. Se não fosse o goleirão deles. E saímos com quase nota 10. Faltou um pouquinho. E o prêmio de melhor da partida. Bom, e olhando aqui a nossa personalidade, falta pouquinho, rapaziada. Só um negocinho ali pra gente chegar no nível 7. Outra coisa legal aqui pra gente ver são os nossos números. Estamos com 23 gols na temporada e 14 assistências. O artilheiro do Barcelona e também o cara que tem mais assistência, tá? A gente tá com números bem, bem bons. E agora temos o jogo pela Copa do Rei contra o Vila Real. Fora de casa. Aqui se perdeu, dá adeus à competição. Vamos fazer aquele treininho maroto. Mas a gente tem que ficar muito ligado. Não quero ser eliminado agora aqui na Copa do Rei. Queremos ir mais longe. Pelo menos até uma final, né? Queria chegar na final. O jogador nosso tá um pouco cansado e o time vai ser um pouco reserva. Notem, né? O Araújo, lateral direito, vai entrar ali. Não é aquele Araújo, o brabo. Lopes no meio campo. Casador no meio campo também. O Gunogan que é reserva, vai jogar. Ansu Fati que é reserva, também vem pro jogo. Então é um time bem misturado. Inclusive o goleiro vai ser o Penha, que só tem 76 de classificação. E olha só. Como a gente chegou em 51% em diligente, o Rebelde caiu um pouco. Foi pra 24%. E aí a gente tem um problema. Porque o domínio a gente não pode usar. Porque precisa ter 25% de Rebelde. Cara, talvez eu tenha que subir um pouquinho o Rebelde, só pra gente ficar 25%. Ou eu uso outra habilidade aqui e vejo se faz tanta diferença assim ter o domínio ou não. Vou botar aqui então Trivela pra ajudar a gente nos cruzamentos. A Copa do Rei tá nas oitavas de final. A expectativa de um jogaço na sua terra. Opa. A gente segue com a bola. O Juiz manda seguir. Olha o 3D já funcionando. Golaço. GOOOOOOOL. ANSULFATI. Rapaz, o 3D dos meio como. Moleque. Vamos também dar um ponto aqui pro ANSULFATI, né? Que ele entrou ali cabeceando muito bem. Ele avançou, atacou a bola muito bem. Ganhou com antecipação do zagueirão. Mas se liga, a gente leva. Faz o cruzamento. Lindo tapa de 3D. E ele vai, avança bem cabeceando. Cantinho também tirando o goleiro. Cara, que golaço do Barcelona. 1x0. E detalhe, né? Teve uma falta violenta. O nosso jogador, eu não sei se o jogador do Real ganhou amarelo. Mas merecia. Esse cara aí, ó. Ele ganhou amarelo. Cara, deixa eu te falar que até ficou barato o amarelo pra ele. Foi uma falta muito violenta. Os caras vão vir agora. Del Moral. Penha pegou. Escanteio. Ai, ai, ai. Deu certo ainda. A gente escapa aqui do primeiro. O Ansu Fati tá completamente impedido. Vamos tentar agora procurando ele de novo. Ai, tirou o zagueiro. Voltou pra gente. Uh. Tentei passar no meio dos dois ali, mano. Se passa ia ser lindo. Tem que voltar pra minha posição. Tô acompanhando ali o meio campo. Aproveitando, tô ajudando aqui na marcação. Ai, ai, ai. Vamos deixar o cara. Boa. Escapamos bem. Boa. Bola aqui na ponta pro Araújo. Levou bem o Araújo. A gente consegue levar pra linha de fundo. Escanteio. Bora lá, bora lá. Capricha. A bola veio viajante demais. Tinha que ser mais arrasante. Vem o time. Vem o Barça. Lukaku. Vamos tentar de novo o três dedos pra ver qual que vai ser, rapaz. É apelão esse três dedos demais, mano. O três dedo é muito forte. Aí tocou mal, né? Cuidado, cuidado. Com o dedo. Tirou bem. Tirou bem. Saiu bem o Barça agora. Saiu bem demais. A gente tem um elástico ali invertido. Caramba, que arrancada linda. Ih, jogada lá vai ele. Ai, na hora do chute foi desequilibrado. Tá valendo tudo isso aqui, hein? Vamos tocar a bola. Boa jogada. Olha a tabela. Mano, que doideira. A gente escapou. A bola correu. Chegamos roubando. Valeu. Já toca bem a bola de novo. O Barça procurando o gol pra deixar o jogo mais tranquilo, né? Vamos levar pro meio. Olha o Lukaku. Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Nossa, que eu tava impedido. Mas bateu mal, hein? Vai acabar o jogo. Acabou. O Barça vence. 1x0. Vitória simples, mas passamos, rapaz. É isso. Até que não foi uma atuação ruim do time, não, tá? Foi 1x0 simples. A gente jogou mais que eles. Apesar de estar mostrando que eles tiveram mais finalização que a gente. Só que, olha só. A gente teve mais tentativas de passe. Precisão no passe. E tivemos mais posse de bola. Eu acho que a gente foi um jogo igual, assim. Mas o Barça não fez uma partida tão ruim, não. Bom, vou falar pra vocês que eu gostei bastante aqui do playstyle Trivela, tá? O domínio é bom em algumas situações. Mas eu acho que o Trivela é mais apelão. Então eu vou continuar com ele. Eu nem... Tudo bem que agora eu poderia voltar pro Rebelde. Aqui a gente voltou pra 25% de Rebelde. Mas eu vou continuar com ele aqui, com o Trivela, pra testar mais um pouco. Eu gostei bastante. Vocês viram o cruzamento que a gente fez, né? E vamos testar isso com o time titular. Porque o Ferran Torres sempre aparece bem na área também. Voltamos a jogar pela La Liga. Em perseguição ao Real Madrid. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Ó, 48 pontos. Eles, 47 pontos. O Barcelona. A gente vai pegar o Las Palmas, que deve estar na zona de rebaixamento. Eles são o primeiro da zona de rebaixamento. Na 18ª posição. Não gosto de falar muito pra não dar aquela zicada, né? Mas o Barça é forte, favorito aqui. É Las Palmas contra o Barcelona. Boa jogada. A gente traz pro meio. Vamos tocar lá na ponta, ó. Boa bola. Pode devolver, né? A gente traz pro meio. Abriu o espaço. Soltou a bomba. Não deu. Não deu. Boa. Ai. Vai, vai que é nossa. Condé fica, cara. Tá maluco? Dá o bote lá em cima, não. Eu tô aqui. Você fica aí. Boa. A gente fez aqui. Escondeu a bola do Camisa 3, hein? Escapou bonita. Vem ele de novo. A gente corta de novo. Lindo passe pro De Jong. De Jong bateu. Golaço. Que assistência, amigos. Que golaço. A gente tirou o 3 da jogada duas vezes. Depois serviu o De Jong de forma espetacular. Olha o passe. Foi sensacional. Mas toda a jogada foi linda, hein? Hoje é o dia das assistências bonitas, né? Eu querendo fazer um golaço, mas as assistências estão lindas demais. Olha o cruzamento do outro lado. Bolão. Bolão. A sorte que tava impedido, tá? Mas, cara, que cruzamento desse jogador aí, ó. Velho, ele tava na frente pela Canella e a chuteira ali. De novo o Lucas trazendo pelo meio. Tocando bem no De Jong. Lewandowski. Olha o Bruno Guimarães. Pegou o goleiro. Defesasse. Tormento do camisa 3, né? Ele chega ali e a gente foi marcar em cima, mas ele saiu bem. Hum, mas perigoso. Buendia vem aí. Tocou bem. Sozinho, cara. Dona levou. Bateu no cantinho. Nossa senhora. Pô, Ter Stegen, tomar um gol desse aí, tu pede pra ir embora, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que ele vem salvando a gente inúmeras vezes. Mas esse gol aí, cara. No teu canto, pô. No teu canto, Ter Stegen. Nem foi forte, mano. Não dá, mano. Ter Stegen tava lá. Não é como se ele estivesse indo pro canto. Ele tava no canto onde foi o chute. Pô, defensável totalmente, hein? A gente vai pra cima do camisa 3 de novo. Traz pro meio. O cara já fica pra trás. Escapou dele. Nossa senhora. A sorte dele é que tinha um na cobertura. Senão já era. Olha aqui. Fábio, Fábio. Tocou atrás. Vamos, time. Boa. A defesa corta o cruzamento. O Lewandowski perdeu o S. Agora a gente partiu. Escapou de dois. Escapa de mais um. Levou a bola. Não, mano. Não é possível que hoje a gente não vai conseguir fazer um gol bonito assim. Os goleiros resolvem pegar demais quando eu chuto, velho. Que isso? Foi buscar lá no canto. Escanteio. Cruzamento. Tira ali. Devolveu pra gente. Vamos tentar o 3 dedo daqui? 3 dedaço. Gol. Assistência magnífica do camisa 10 e o Araújo faz. A gente vai consagrando nossos companheiros, pô. Só cruzamentaço. 3 dedo é muito apelão. Olha isso, mano. Ele acha o Araújo lá certinho. E aí o camisa 3 de novo que vai sofrer nessa partida, né? Ele não consegue pegar o Lucas na marcação. E agora, na cabeça, ele perde pro Araújo. 2x1, Barcelona. Hum, errou ali a saída de uma maneira bizarra, hein? Ai, aí o Bruno Guimarães vai lá e devolve, né, Bruno Guimarães? Aí não, pô. Final de jogo. Vencemos 2x1. Resultados magros nas últimas partidas, mas... Pontuando, vencendo. Então, seguimos bem. E o homem sai com duas assistências lindas nesse jogo. Cara, esse Barcelona é muito bizarro. Ele fica muito pouco com a posse de bola, né? A maioria dos jogos a gente tem menos posse de bola que o adversário. Mesmo adversários fraquíssimos como o Las Palmas. Chegamos aqui no dia final da janela de transferência e, até o momento, o Barça, ele não contratou ninguém. Eu vou até olhar depois o central do elenco, né? E aqui uma reclamação do jogo. E não é exclusivo do IFC. No FIFA passado, aconteceu a mesma coisa. Todo time que eu vou, as contratações não são tão legais. Tipo assim, você vê os outros times contratando grandes jogadores. O Gabriel Jesus estava no Arsenal e foi para o Liverpool quando a gente jogava no Chelsea. Enfim, sempre rola umas contratações, assim, legais, né? Mas sempre o time que eu estou, no caso você também, caso você jogue aí o seu modo carreira jogador, você vai notar que eles não fazem grandes contratações. Não tem uma mudança, uma contratação épica, absurda, né? Isso eu acho mal, pô. Eles poderiam trazer alguns jogadores legais, interessantes, como os outros times fazem normalmente. Mas pelo que eu venho jogando o EA, o FC e o FIFA nos passados dos anos, eu tenho notado que sempre o time que eu estou não tem contratações boas. É bizarro. Até acontece uma vez ou outra, eu lembro que acho que no fã passado rolou, mas era muito difícil, porque a gente jogou muito, a gente mudou de time várias vezes e os times meio que estagnavam e vendiam grandes jogadores, que dava raiva, né? Mas vamos ver, tomara que eu queime minha língua nessa reta final aqui de janela de transferência. Inclusive, o Caicedo, que jogava com a gente no Chelsea, ele sai do Chelsea e vai para o Aston Villa por quase 100 milhões de euros. Que doideira, hein? Está ali, ó. Melhores ofertas do dia. Mas, na real, a gente não sabe se ele aceitou ainda. Mas eu acho que vai embora, hein? Que valor absurdo. Lucas segue como artilheiro aqui da La Liga com 16 gols em 20 partidas, uma nota média de 8.9, absurdo, né? E três assistências. Olhando transferências, eu não vi nada que o Barcelona realmente contratou. Eu dei uma espiada realmente no central do elenco e não chegou nenhum jogador novo. A notícia boa é que o time também não vendeu. Então, está tudo bem, né? Não perdemos nenhum bom jogador também. E agora a gente tem mais um jogo pela Copa do Rei contra o Valladolid. Fora de casa. Time do Ronaldo, não é? Time do Fenômeno? Ou estou errado? Vamos fazer aquele treino boladão. A gente está quase chegando a 42 de nível. E esse é o time que vai para o jogo aí contra o Valladolid. Time meio que reserva, né? Quer dizer, assim, alguns reservas. Lá vem ele. Escapou de um, escapa de dois. Carrega ali. Não deu. O Oxford foi meio. Ih, rapaz. Já tem um jogador ali caído, mano. Quem é o cara? É o Romeu, não é? E isso pode acabar equilibrando um pouco mais as coisas na busca pela vaga na próxima fase. Vai vir a marcação que a gente dá uma giradinha. Escapamos meio de um monte ali. Cala, vamos começar de novo. O Romeu já levantou. Também fez uma bela de uma besteira depois, né, senhor Romeu? Hum, que bola, mano. Vai! Penha pegou. Passe meio ruim. A gente deu um jeito de salvar essa bola. Vamos na velocidade. Vamos lá. Cruzamento procurando. Sufate. Que isso? Que isso? Que isso? É muito apelão isso, mano. Meu Deus do céu. O Ansu Fate meteu simplesmente um voleio depois do cruzamento lindo. Esse Romeu, ele é ignorante de forte, né? Vocês viram, mano? O homem é um armário, pô. Escanteio. Cruzamento. Procurando alguém lá na área. Vai, Romeu. Era tua, cara. Lukaku. Vai tabelando bem. Lançou aqui. Vamos tentar achar Araújo. O time vai tocando bem a bola demais. Aí não deu, né? Aumentou. Olha o chute. Penha pegou. A gente escantei. Tira, tira, tira. Ai, ai, ai. Penha pegou. Faz um cruzamento. Araújo tira. Ficou com eles. Quem vai bloquear o chute? Vamos tentar ajudar aqui. Não conseguiu roubar a bola, não. Conseguimos escapar aqui no primeiro caso. Ai, saímos do segundo. Tem o Lukaku na frente, mas eu toquei do lado. Toquei sem querer pro lado. Aí o De Jong vai levando. Sozinho ele cruza. Tira de novo a zaga. Por enquanto zero a zero a gente tem que ficar ligado. Não podemos dar o luxo de passar perigo. Tem que vencer esse jogo pra passar de fase. Vamos tocar atrás. Tabelinha rápida saindo. De Jong tocou bem agora, hein? Bora, Barça. Vou embora no De Jong. De Jong toca bem pra gente. A gente escapa. Vamos procurar lá o Ansu Fati. Chegou o Oxford, mano. Olha o Cacão carregando. Eu vou tentar dar a opção de passe aqui, ó. Tocou meio mal, né? A gente ganhou. Devolveu. Mano, Ansu Fati. Solta a bola, mano. Solta a bola, pô. Demorou três anos. A gente segura agora. Toca lá pra ele de novo. Ele demorou, mano. O passe era antes. Mas bem antes do que ele fez lá. Ó o Romeu. Vamos tentar o chute. Dominou de direita. Uma bomba. O Jong salva. E o Barça tenta uma pressãozinha aqui. A gente escapa. Vai passar aqui o Araújo. Vai embora, Araújo. Acerta o cruzamento. Cruzou mal demais. Lucacão. Perdeu. Vai, Lukaku. Briga. Não, olha, mano. Recuperou a bola. Boa. Boa bola do Lukaku. Ele protege. De Jong tem a chance de ouro. Pra fazer. Vai, De Jong. Bateu forte. Jong pegou. Mais uma boa chance pra gente. Vem o cruzamento fechado. Boa, boa. Tento três dedos. Procurando o Ferran Torres, que entrou agora. Não deu. É, a gente vai empatar esse jogo, hein? Eu não sei se é pênaltis direto. Tenta ganhar aqui. Olha isso. O cara devolveu a bola. A gente vai, segundo andar. Ah, visão acabou. Vamos descobrir o que vai rolar agora. Se é pênalti ou prorrogação. Prorrogação, hein? Prorrogação contra o Valladolid, mano. Os caras vindo. Kennedy. Brasileiro. Toca lá na ponta. Faz o cruzamento. Nossa senhora. O goleiro pegou e pensei que ia entrar, mano. A bola foi bem devagarinha. Escanteio. Robertson tirou. Não vai dar pra chegar na gente. Boa. Ai, nossa. Na trave. Um erro total ali dos jogadores. Cara, quem foi que entregou a bola pra esse jogador aí? Quase que a gente toma. Rapaz do céu. O Valladolid vai dando um trabalhaço pro Barcelona. E por um pouco a gente não tá atrás no placar. A gente chega e rouba a bola aqui. Escapamos. Boa, jogado. Tocou no Araújo. Ele se manda. Vem o Araújo. Ele faz o cruzamento. Vai, 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 vai. A gente consegue ganhar aqui. Depois perdeu no corpo ali. Segundo tempo da prorrogação. Entrou o Rafinha no ataque e saiu no caco. Só pra vocês terem uma ideia. Chave tentando de alguma forma melhorar o time. Eu acabei tentando drillar aqui e perdi que nem um bobo. Olha o Rafinha. Arriscou do Ferran Torres. O Ferran Torres tocou. Chega no Lucas e ele bate. Cara, inacreditável, tá? Olha, os caras estão até comemorando. Mas o cara fez um milagre, velho. Eu poderia ter dominado, mas eu tinha que chutar de primeira pra matar o goleiro. Uma bomba, velho. O goleiro foi 14. Já tinha meio que passado por ele. Então vamos agora. Vamos acreditar. Vem o cruzamento. Bola fechada. O goleiro de novo saiu bem. A gente escapou. Bateu no cantinho. O goleiro catou. Inacreditável. Faz o jogo da vida dele. Bora, bora, bora. Capricha. De Jong. Joe. Esse cara vai pegar todos os pênaltis. Foi pros pênaltis. Inacreditável. Mais um escanteio. Vai, ganha. Isso. Usou de três dedos lá atrás. Rafinha. O John pegou de novo, mano. É que a câmera não apareceu, mas ele pegou. A gente vai ver agora o replay. A gente faz o cruzamento. O Rafinha chega muito bem de cabeça. Ele salva. Mais um escanteio. Ah, ninguém ali pra fechar e fazer o gol, mano. Cara, vai pros pênaltis mesmo, mano. Não acredito, velho. Não acredito. Vai pros pênaltis. Ah, não. O goleiro. Mano, hoje todos os chutes que eu dei nesse vídeo aqui, os goleiros fizeram milagres, tá? É um absurdo, velho. Os caras tão demais. E vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Pegou. O cara foi brincar. Vamos lá. A gente nunca perdeu um pênalti na carreira. E não vai ser agora, John. Não vai ser agora. A gente marcou o nosso. Bora, 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 bora. Tamo com você, meu goleiro, meu goleiro. Quase. Foi bem demais. Rafinha, hein? Entrou no final do jogo. Rafinha. Muito bem, Rafinha. Bora. Que emoção, mano. Kennedy. Vai perder, Kennedy. Foi chato, hein? Ferran Torres. Mais um titular aí batendo. Nossa, Ferran Torres. Você quer me matar? Eu sou mais o meu goleiro. Nossa, bateu bem. Bruno Guimarães. Outro goleiro titular aí. Bateu bem demais. Cara, se perder já era, hein? Vai, Moussa. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Bateu bem. Então vamos depender dele. Robertson. Vai, Robertson. Acabou. Acabou. O Barcelona elimina o valhado ali. Meu Deus do céu. Que jogo maluco. O John salvou demais. E eles perderam chances claras de fazer o gol também durante a partida. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Barcelona foi muito eficiente nas cobranças. Converteu todas. E passa de fase, manos. Não era para ser assim, hein? Não era para ser assim tão agoniante. Mas foi. A gente deu oito finalizações. Eles deram sim. Eles tiveram mais posse de bola. E a gente teve a melhor nota do jogo. E também fomos o melhor jogador em campo. Cara, faltou nosso gol, mas o goleiro estava impossível, né? A gente cumpriu todos os objetivos. Foi uma partida muito boa do nosso jogador. Uma pena mesmo é que a gente teve que ir para os pênaltis passar todos os perrengues. Mas deu tudo certo. Passamos de fase. E a gente garante o prêmio também de melhor jogador do mês. Bom, foi o episódio comemorando o centésimo gol. Mas no fim não consegui marcar um gol bonito, né? Vocês viram que a gente tentou de tudo. Os goleiros estavam embaçados. Ao mesmo tempo tivemos lindas assistências. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam do nosso playstyle de Trivela. Comenta aí. Será que a gente continua com ele? Tamo junto e até mais.